Olá, seja bem-vindo ao nosso jardim. Hoje vamos falar de roseiras. As roseiras são talvez das plantas mais conhecidas e mais cultivadas nos nossos jardins, daí ser extremamente importante sabermos cultivá-las da melhor maneira. Nesta altura as roseiras são encontradas facilmente no nosso mercado em raiz nua, ou seja, com pouco torrão, ou quase não, só a raiz. Nós devemos então aproveitar esta fase para as plantarmos, porque vamos consegui-las muito mais baratas nesta altura do que depois mais para a frente em vaso. A roseira é uma planta que dá imensa flor, pode dar flores isoladas ou então dar conjuntos de flores. Eu tenho aqui vários exemplos. Podemos encontrar imensas cores no mercado. Há plantas que podem ser trepadeiras, ou seja, nós podemos conduzi-las pela forma que desejarmos. Há roseiras que são mais perfumadas, outras serão menos. Podemos escolher a que melhor se adaptar na nossa situação. Há roseiras também de flor muito mais miudinha, que já não são tão perfeitas para corte, para usarmos nas jarras, mas que podemos usá-las para fazer maciços nos nossos jardins ou colocar em vaso. A roseira, por ser uma planta que deve ser muito podada, pode então adquirir formas diferentes, ou seja, nós podemos também comprá-las ou conduzi-las para a forma que desejarmos. Neste caso, esta roseira é em forma de bola. Ela aqui já está podada, não dá para ver muito bem, mas quando começar a rebentar é essa forma que vai adquirir. E, portanto, isto é a fase inicial escolhermos a que mais gostamos para ter no nosso jardim. Depois de plantarmos a nossa roseira, temos que ter em atenção a forma de a melhor tratarmos. Devemos eliminar sempre os botões que estão velhos, as flores que estão a começar a secar, os ramos secos, que é para não estar a planta a consumir energia nessas flores que já estão a envelhecer, e canalizarmos a energia para as flores novas. A roseira deve sempre ser podada quando começa a época do frio, porque ela vai entrar em repouso vegetativo e não vai estar a consumir energia para a arrebentação. O que é que devemos ter em conta para podar corretamente a roseira? Antes de mais, devemos protegermos com uma lupa por causa dos picos. Temos uma boa tesoura que esteja afiada e limpa para termos a certeza que não estamos nós a infectar a nossa planta enquanto a estamos a cortar e depois devemos ter uma leitura geral da planta. Antes de começarmos a podar, temos que ter em atenção e ter o conhecimento que a planta reventa nas zonas dos gomos. O gomo não é mais do que, ela é que é fácil de ver, é quase uma ranhura de onda ou onde na nossa planta e é por aqui que ela vai reventar, ou seja, nós devemos sempre cortar ligeiramente acima do gomo. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Devemos sempre, primeiro, remover ramos que estejam secos, que estejam velhos, ramos que sejam mais fraquinhos ou que estejam a crescer para o interior da nossa planta. Neste caso, por exemplo, este está a crescer para dentro, nunca vai garantir um bom arejamento e uma iluminação da nossa planta. Devemos cortá-lo. Este aqui também está a crescer para o interior, vou também cortar. Este é um pequeno ramo seco que pode também sair que não está aqui efetivamente a fazer nada. E depois de termos a nossa roseira já aberta, o que é que devemos fazer? Cortar na altura, porque a poda vai estimular o desenvolvimento de novos ramos. E é nos novos ramos que vão ser feitos os crescimentos para flor, ou seja, devemos sempre incentivar ramificação nova, podemos, portanto, cortar à vontade. Eu vou cortar aqui, tenho aqui a zona do gomo e depois vamos fazer com que toda a planta adquira mais ou menos a mesma altura para estar em proporção. Neste caso, aqui, mais um gomo. Portanto, atualmente temos a nossa roseira aberta, está em proporção, nunca a devemos rebaixar muito mais do que isto, porque devemos sempre garantir que estejam pelo menos 3 a 5 nós na nossa roseira, o que equivale mais ou menos a uma altura de 20, 30 cm, podemos ter isso em referência. Depois de podada a roseira, devemos começar com as odulações na altura que ela começa a crescer a folha e a flor com adubos específicos de cada variedade. Há uma coisa que devemos ter em atenção também. Quando compramos a roseira e ela tem uma cor, vamos colocar no nosso jardim. É possível que a cor vá modificando até ao longo das estações, porque uma cor ser garantida com condições de temperatura e de clima igual. Ou seja, na primavera não vamos ter a mesma luz e a mesma temperatura que vamos ter no outono. Por isso, muitas vezes, as nossas roseiras, as pessoas pensam que degeneram, mas não. São condições do terreno. E, portanto, por hoje é tudo. Espero que tenha sido útil a esta dica. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto